Eu quis fazer um samba importado, um samba quadrado Um samba sem rebolado, um samba só Eu quis fazer meu samba calado, um samba parado Um samba sem teu jingado Um samba sem... Мы находимся на пути в национальный парк Ленсоя-Самараньенцы Или как его так? Здесь находятся песчаные дюны и озера Правда сейчас конец сезона и возможно озер уже нет Um dia samba e só Eu quis fazer um samba falado Fiz tudo errado E a perna deu um nó Eu quis fazer um samba importado, um samba quadrado Um samba sem rebolado, um samba só Eu quis fazer meu samba calado, um samba parado Um samba sem teu jingado, um samba só Eu quis fazer samba pra Maria, mas não fazia Eu quis um samba por dia, samba só Eu quis fazer um samba falado Fiz tudo errado E a perna deu um nó Eu quis fazer um samba importado, um samba falado Говорят, когда-то эти места были трещи и амазонные Теперь только приживая вода, спрашивая свои цветы на белочне Eu quis fazer meu samba quadrado, fazer meu samba calado Quis fazer, mas nem fazia Eu quis um samba sem rebolado, um samba sem teu jingado Eu quis um samba por dia, eu quis fazer meu samba falado Fiz tudo errado E a perna deu um nó A perna deu um nó A perna deu um nó Samba, seu samba eu quis fazer meu samba um samba Soft, né? Fullcile Aperna deu um nó